A chegada das festas de fim de ano no Brasil tem sido visto com otimismo pelo setor, sabe do que? Das bebidas, em especial o de fabricantes de espumantes. Em entrevista aqui à CNN, a diretora-geral da Moê, Shandon Enesi, Caterine Petit, diz que ao contrário de outros mercados, o Brasil é um dos países que devem bater a meta de vendas em 2024. Vamos ouvir. Nós implementamos uma nova estratégia de distribuição que está dando certo e o Brasil se torna um mercado bastante resiliente. Vemos que fora estão longe de atingir as metas, estão olhando para nós e eu estou torcendo para que possamos mostrar o potencial do Brasil já este ano. Caterine Petit deu entrevista a Pedro Zanatta. O CNN Mercado volta amanhã cedinho, às 8h55, porque agora é hora do Arena. Boa tarde.